O Brasil tem 496.512 seções eleitorais, divididas em 5.570 municípios, além de 181 no exterior. Já imaginou a complexidade que é a operação logística para levar as urnas eletrônicas em todos esses locais? É sobre a logística das urnas eletrônicas que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Roda a vinheta, editor! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da logística e do supply chain, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também acessar os outros vídeos que a gente já publicou aqui no YouTube. No dia 2 de outubro, os mais de 156 milhões de eleitores que temos no Brasil estarão com toda a estrutura preparada para votar em seus candidatos preferidos nos quase 500 mil locais de votação. Mas você já se perguntou como as urnas eletrônicas chegam aos locais de votação e o que acontece com elas entre os períodos eleitorais? Fica comigo até o fim desse vídeo que nós vamos esclarecer essas dúvidas no vídeo de hoje. As urnas eletrônicas foram criadas em 1996 como uma forma de reduzir as possibilidades de fraudes que aconteciam com os votos de papel. Desde 2000, elas são usadas em todos os locais de votação, no Brasil e no exterior. O advento da urna facilitou e tornou mais rápido o processo de votação, além da apuração, que antes demoravam semanas e hoje, em menos de 24 horas, já é possível saber os vencedores para cada cargo. A parte física das urnas, ou seja, os hardwares, são comprados através de licitação e o software que roda nos equipamentos é um programa próprio, desenvolvido pela própria equipe do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Nas eleições desse ano, iremos utilizar equipamentos fabricados de 2008 para cá, obviamente com a sua versão mais atualizada do software criado pelo TSE. A cada eleição, novos equipamentos são comprados, tanto para substituir os eventuais defeituosos, como também para acompanhar o crescimento do número de eleitores. Nos períodos entre as eleições, os equipamentos ficam armazenados em galpões climatizados sob responsabilidade do TSE e também nos estados sob responsabilidade dos TRE, que são os Tribunais Regionais Eleitorais. A cada quatro meses, os equipamentos têm as baterias recarregadas e passam por testes para conferir se está tudo funcionando bem, se o programa está funcionando, se as teclas, os sons emitidos, se a impressora funciona, tudo isso para garantir um bom funcionamento e para não ter nenhuma surpresa quando ele for necessário de ser utilizado. Depois que o arquivo com os dados dos candidatos são inseridos nas urnas, o equipamento é lacrado, com um modelo especial de lacre. Esse lacre, desenvolvido pela Casa da Moeda do Brasil, muda de cor a qualquer tentativa de violação. Um outro detalhe é que as urnas, em nenhum momento, são ligadas a qualquer tipo de rede de dados, seja com fio ou sem fio, garantindo assim que elas funcionem como sistemas isolados e praticamente impedindo que sejam invadidas por hackers. Próximo das eleições, esses equipamentos são enviados para os cartórios eleitorais nos municípios onde vão ocorrer as eleições, utilizando transportadoras parceiras. Em algumas regiões, o próprio Exército Brasileiro, que fica encarregado do transporte. Os equipamentos ficam armazenados sob vigilância policial 24 horas por dia, em um local definido pelo juiz eleitoral de cada região. Na véspera da eleição, eles são levados para os locais de votação, para a montagem das sessões eleitorais. Essa última parte da viagem depende de cada região. Como o nosso país é diverso e com várias peculiaridades, o modal de transporte utilizado pode variar, com equipamentos sendo distribuídos, usando caminhões, barcos e até aviões e helicópteros. Os equipamentos só são ligados pouco antes do início do horário de votação. Cada presidente de sessão, ele pode solicitar a troca do equipamento se notar qualquer indício de violação da urna ou mal funcionamento do sistema. Em todas as zonas eleitorais, existem equipamentos reservas disponíveis para serem usados em caso de necessidade de substituição. Durante todo esse processo, nos depósitos do TSE, uma quantidade de urnas fica armazenada como reserva técnica. Essas estão preparadas para serem enviadas de forma emergencial a alguma região, caso aconteça algum problema com o local de armazenamento das urnas, como um incêndio ou um alagamento, por exemplo. Logo antes da abertura da sessão eleitoral, é impresso um documento chamado Zerésima, que traz o relatório de todos os candidatos cadastrados nas urnas aptos a receberem votos e também mostrando que todos eles estão zerados, ou seja, ainda não tem nenhum voto cadastrado naquele equipamento. No final do dia, quando encerra o horário de votação, o chefe de sessão é responsável por ir lá e cadastrar uma senha para encerrar o horário de votação. E é impresso um documento chamado Boletim de Urna, com registro de todos os votos realizados naquele equipamento. Então dá para saber exatamente quanto cada candidato recebeu em cada um dos equipamentos utilizados. Um boletim desse é colado na porta de cada sessão. Os representantes de partidos podem receber cópias dos mesmos se tiverem interesse. A urna salva um arquivo criptografado com a quantidade de votos para cada candidato em um flash drive. Essa criptografia tem uma assinatura digital que garante a segurança dos votos. Esse drive é enviado para o cartório eleitoral, que o arquivo é baixado e é enviado por uma rede segura ao TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Lá no TRE que é feito toda a contabilização e somatório dos votos, para entender quais são os candidatos vencedores. Voltando à sessão eleitoral, os funcionários devem encaixotar de novo a urna e seus componentes, pois o processo contrário precisa ocorrer. Todos os equipamentos são coletados em todas as quase 500 mil sessões eleitorais e devem retornar para os galpões de armazenamento do TSE e do TRE. Iniciando novamente os processos de armazenagem, testes preventivos e regulares, troca de componentes quando necessário, até a chegada do próximo momento das eleições. Esse vídeo é mais um de curiosidades, que mostra que por todo lado nós temos a logística envolvida. No caso das eleições, mais uma vez conseguimos mostrar que sem a logística, com os processos de compra de suprimento, armazenagem e transportes, além de todo o planejamento para isso acontecer, não seria possível organizar um evento de proporções tão grande como as eleições gerais no Brasil. Então pessoal, me diz aqui nos comentários, vocês já tinham pensado na complexidade que é a logística que envolve o processo de eleições? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho